Muitas mulheres têm vergonha do próprio corpo, têm vergonha da sua genital, têm vergonha do seu cheiro e, enfim, é um processo, é um tabu, são crenças limitantes que foram desenvolvidas durante toda uma vida, né? E daí não dá pra gente chegar agora e, pá, vamos mudar agora, vai ser assim. Então, sempre quando a gente pensa nessas experiências, a gente tem que pensar em processo, tá? Nada é imediato, tá? É que nem que eu acabei de explicar a Sensitive. Vai fazer a primeira Sensitive e vai sentir mais nas zonas erógenas e depois o corpo vai despertando outras áreas, despertando outras áreas e você vai melhorando a qualidade do prazer. É um processo, não é imediato, tá? O processo de aceitação é um processo que acontece muito natural dentro desse processo das massagens. E eu acho bacana começar com a Massagem Sensitive. Começa respeitando o limite dela. Se o limite dela é que você pode tocar o corpo, a questão é no genital, né? A Ioni, ela não quer que toque na Ioni, então comece respeitando esse limite dela, esse limite de que nesse momento não, tá? Por quê? Porque todo o processo de desenvolvimento sensorial através da Massagem Sensitive vai provocar um processo de aceitação. Isso é natural. Por quê? É assim, a gente age muito aqui, ó, no mental, inclusive no sexo, tá? A gente tá aqui no mental, no piloto automático. E a gente tá desconectado do sentir. Então, quando ela começa a sentir mais com o toque da Sensitive, ela começa a sentir mais fisicamente, ela começa também a desconectar mais desse mental. A mente começa, de uma certa forma, a silenciar. Ela acaba perdendo o poder. Então, você vai depois ver...